Música Bom... Datas... Datas... 7 de Julho... Não sei se sonhei com o dia 1 de Julho Para pre-order, se calhar... Mas é irrelevante, foda-me... Façam pre-order! Caralho... Façam pre-order, depois ninguém... Depois comprem uma motherboard às cegas E escolham uma que a BIOS não funciona Depois venham para aqui chorar Ninguém adivinha As BIOS quais vão funcionar, quais não vão Quanto tempo demora a resolver O processador é o processador Não comprem motherboard, não comprem às cegas Ok? A MSI num lançamento dos primeiros Ryzen Era com cada tropeção, mas caía de queixos Pá... Eu acredito que desta vez vai ser diferente Mas eu... Só vendo Que eu não tenho muito perfil de pessoa religiosa Portanto... Só vendo Ahn... Tem aqui uma coisa, mas foda-se Tem aqui outra coisa, mas foda-se Ahn... Coisa em... Nota importante Que eu não sabia, eu até tenho aqui aberto Suspeitava, eu não tinha a certeza Pois é que saiu esta tabela e eu confirmei Que é... X570 Não tem suporte à primeira geração Aqui... Caralho... Foda-se... Puta que me pariu... Ultima stream Tinha feito o update do Windows Coisa ou misto Agora... Formatei o PC whatever Não tem suporte à primeira geração É importante Caralho... Estou a imaginar assim Ninguém a comprar Uma X570 Para comprar um Ryzen 1600 Mas era aquela coisa Muita gente pensava Eu estava um bocado na dúvida Se iria ter... Porque... O chipset antigo Tem compatibilidade até agora Não é? Ahn... Com umas ressalvas aqui Selective Beta Bios update... Não é? Mas... E ao contrário E a nova motherboard suportar Pronto... X570 Vamos ver a B Quando sair a B A B550 Teoricamente será isso o nome B550 Se vai ter ou não suporte A primeira geração Que não é uma coisa muito relevante Para a maioria das pessoas Mas é provável Que muita gente tivesse associado Que... Ora bem... Se a Borda antiga dá para novos expressadores É garantido que a nova Borda É para os antigos expressadores Não... Ok? O menos é... É o que está aqui de momento Ok? E não acho que isso prejudique Falou-se naquele caso da MSI Que a MSI começou a mandar B Que não queria... Que também foi um bocado mais para dar notícia A aqueles canais Que só gostam de falar de notícia Que ninguém sabe o que é que é Só para dizer que tenho que dizer Pronto... A MSI inclusivamente teve uma posição que eu gostei Em relação a isso Em relação a utilizar antigas Bordes Com novos expressadores Nomeadamente 12 núcleos E possivelmente um 16 Já lá vamos Que é... A posição da MSI foi Pedimos um bom senso Na altura de casar os dois componentes Caralho... Gostei... Gostei... Aqui o chipset A320 Foda-se o A320 Que é... É uma coisa... É a coisa mais inútil Que existe aqui Pode fazer sentido para aqueles PCs pré-montados Mas um PC pré-montado Não faz sentido por natureza Estamos a falar deles e HP Não estou a falar de pré-montados na loja Não... Se é um PC normal Eles é que escolheram a espécie Faz sentido no Brasil No Brasil faz sentido Porque a diferença de preço Entre uma e outra São muitos dias de trabalho Então faz sentido no Brasil Em alguns casos Para nós aqui na América Não faz sentido O A320 Foda-se... Tu perdes as features todas Para poupar 10€ 10€ num PC de 700 Foda-se... Não faz sentido o chipset A320 Não percebo que aquele existe para o nosso mercado Mas há outros mercados onde pode fazer sentido Portanto aqui não me interessa se é compatível Se não é... Foda-se... Agora... Eu se tiver um Ryzen 3 Que não está 100% confirmado Mas está semi confirmado Eu possivelmente vou testar um Ryzen 3 Próximo do lançamento Um pouco antes Um pouco depois Não está confirmado Ok? Gostaria que tivesse Mas ainda não está Mas é muito provável Se não... Depois no futuro Nem que esteja confirmado com a minha carteira Mas no lançamento Com a minha carteira Não sai dinheiro nenhum em lançamento Foda-se... Não há... Nem fodendo Não vou comprar merdas às cegas E levar com o filme Que levei com uma bios Que não funciona E gastei dinheiro com o caralho Gastei Depois tive sorte Porque eu tive... Quando saí os Ryzen 5 Eu consegui ter sempre antes do lançamento Portanto... Gostei da experiência Mas... Agora curti a ter Mas pronto... Não interessa E se eu tiver É uma coisa que eu vou logo confirmar É numa B350 Como é que funciona? Porque eu estou a usar uma B350 Eu tenho aqui uma B350 Que já saiu a bios Semana passada Para suporte para os Ryzen 3000 Eu quero ver como é que funciona E uma das coisas que interessa ver E uma das coisas que interessa ver É como é que é filha da puta Como é que vai comprar o mesmo chip Em duas motherboards Em consumo de energia O mesmo processador Tudo igual Só muda A motherboard Todos os componentes iguais Menos a motherboard Consumo de energia Do sistema no setor E consumo de energia no processador E desempenho do processador Como é que funcionam os clocks Os boosts e o caralho E o consumo Porque Os chipsets agora consome energia Dizem entre 11 a 15 watts Por isso é que as motherboards São a sair todas Com ventoinha no chipset Todas as 570 Acho que todas que eu vi Tem ventoinha Algumas parece que não tem Estão lá escondidas a ventoinha Mas tem ventoinha no chipset Ok? Basta ver aqui uma qualquer X570 Motherboard Qualquer uma Tem tudo ventoinha Tem tudo ventoinha aqui Tudo ventoinha aqui No chipset Porque os consome entre 11 a 15 watts Aparentemente Acho que A ideia é Menos de 11 watts Não deve consumir Mas pode ter picos até 15 watts Muito por causa do PCI Express 4.0 E o caralho Portanto se vai influenciar Quanto? Em que medida? Eu sei que para mim Foda-se Porque se o antigo chip Consumia acho que era 5 ou 6 Um chipset E este consumir o 11 a 15 Para o consumo de energia de um PC Não interessa para nada Mas gostava de ver a comparação direta Trocando Motherboard Qual é a diferença No consumo de energia Nas mesmas condições Uma curiosidade Pronto Não interessa Agora Isto aqui Pronto É isto aqui Tem esta compatibilidade toda Agora Tendo em conta O TDP dos processadores Eu tenho aqui a imagem Disto aqui Foram apresentados estes Certo? Apresentados estes 3.700X 3.800X 3.800X E não sei o que esta aqui a fazer o 3.800X É o processador Meio foda-se Não esta aqui a fazer nada Na minha opinião E tenho o 3.900X 65W TDP Qualquer Motherboard Meia charuta Tranquilo 65W TDP Desde que haja uma ligeira brisa E desde que seja Obrigado Tofollow E desde que seja uma VRM De 4 fases Minimamente decente Com uma brisa a passar Sem problema 3.900X Apesar do TDP ser o mesmo O clock ser Quase o mesmo 100MHz diferença Que falta saber Se no turbo Em todos os cores Será só 100MHz Como é que ele vai variar Se a minha incógnita Eu tenho Desconfio Desconfio Que uma pessoa Mete um bom dissipador Nisto Uma X570 Que funciona como deve ser Mete um bom dissipador aqui E eu desconfio Que isto aqui aumenta Sem te fazeres nada Ok Portanto Eu tenho as minhas reservas Isto aqui Dito isto Dito isto Vem a parte que eu gosto Vem a parte que eu gosto Que é a parte que eu digo assim E eu tinha razão Talvez seja isso Que possa incomodar os fanboys da AMD Não há muito para incomodar os fanboys da AMD Perdi-me Agora que eu ia arreliar os meninos Ah Que eu digo Que eu tinha razão Pessoal estava Vocês Não é? E ainda bem que me perguntam Quer dizer que estão preocupados com a minha opinião Obrigado Mas É uma das perguntas Já viste o que saiu Já viste este leak Já viste esta informação Eu vi Se não tenho uma vez Houve uma vez Que eu fui aqui em stream Fui ver os leaks E o que é que eu digo sempre Quando alguém Ah os leaks Eu digo sempre Foda-se os leaks Eu não quero saber de leaks É tudo uma merda Foda-se Não quero saber de leaks Quando chegar eu vejo Entre parênteses Nada do que foi apresentado pela AMD Me desiludiu Nada Pode-me desiludir É o produto que saiu final Vamos ver se não me engadelha pelo meio Mas Dentro daquilo que foi apresentado Nada me desiludiu Muito pelo contrário Mas onde é que estão? Os Ryzen 5 A 200 italeiros Ryzen 5 200 italeiros De 8 cores a 6 threads Os Ryzen 7 De 12 Os Ryzen 9 De 1 milhão de cores Onde é que está? Não está Ah mas agora este Não eu curto é Eu fui ver Fui ver Caralho Pessoal anda todo maluco Fui ver dois vídeos De leaks Eu caralho Fui ver Eu curto a lógica Eu curto a lógica Não este leak parece Porque isto é da mesma fonte Que o ano passado Disse isto E realmente aqui bateu certo Portanto Isto também vai bater certo Não agora estamos mesmo quase Portanto isto de certeza Que é grande Onde é que estão? Os Ryzen 5 O 816 E os Ryzen 7 12 24 Ryzen 9 Onde é que está? Onde é que estão? Onde é que estão? Os Ryzen Os Ryzen 3 4 ou 8 Era o 4 ou 8 que se dizia Não é? Eu assim Foda-se os leaks É bom demais É bom demais Onde é que está os 5 GHz Onde é que está os 5 GHz? Não está Mas nada isto me desilude O que está aqui Está lindo Está perfeito Não vai ver? Amigo É um leak Caralho Espera por uma puta da apresentação Estamos a falar de uma merda Para um gajo Estar aqui a brincar Ao cineventos Não estamos a falar Da cura para o cancro Calma cara Não sofras com a decedência Quando sair Saiu Vai lá 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 Porque agora Agora é Agora é de certeza que vai ser assim Calma cara O que está aqui está excelente Agora Anotações Opinião minha Isto é só opinião minha 3.800X Foda-se o 3.800X Quero que se foda este pessoal 400 dólares Para ter a mesma merda Isto vai ter tudo a mesma memória caixa Não vai? O 3.700X e o 3.800X Vai ter a mesma memória caixa É setenta Setenta megas de caixa no total Não é? Setenta Setenta megas de caixa Não é? Ou setenta e cinco Caralho vi ontem Esqueci-me não apontei Desculpe Um milhão de megas de caixa Tem muita caixa Não sei Calma A caixa em demasia Em situações específicas Perjudica Ah já estás a falar mal da Emedia Eu também dei algumas ressalvas No Ryzen 1 E o Ryzen 1 Num lançamento Era o mesmo livre Era lindo numa coisa Uma merda noutra Num lançamento Mas sim Podem dizer que eu já estou a falar mal da Emedia Que assim dá sempre aquele comentáriozinho de raiva Eu gosto Portanto a caixa chamem tudo caralho Mas há uma coisa interessante aqui É que No Ryzen 1 e 2 Isto foi porque eu Caralho Isto acabou de sair Eu tenho andado no meio da correria Que tem sido Um bocadinho aqui Um bocadinho ali E ando a pescar informação Conforme isto sai Posso me enganar E corrija-me se eu me enganar O Ryzen 1 e o Ryzen 2 O Infinite Fabric Estava diretamente associado À frequência de memória Certo? Por isso É que aumentar a frequência de memória Tinha um impacto direto no desempenho do CPU Em alguns cenários Ok? Porque eu percebi No Ryzen 3 Verifica-se exatamente a mesma coisa Mas Mas Para metade Ou seja Ter memória a 3200 Em Ryzen 3 Pro Infinite Fabric Ter Sim Ter 3200 3200 De memória Em Ryzen 3 É o equivalente É o equivalente A ter memória Não vou O que eu digo É o que eu vou dizer O que eu vou dizer É exatamente o que eu quis dizer Que comi dela A 1600 Passou para metade O efeito que tem Que impacto é que isto vai ter? Ponto de interrogação Não te rias, oh Nisa Não te rias, vai-te foder Passou para metade O efeito que tem Nem é assim por 3200 Ele comunicava Dava 1600 Porque é DDR, não é? Portanto, o dobro Whatever Portanto, o 800 O impacto vai ser para metade No Infinite Fabric Até que ponto ele vai depender disso? Supostamente Supostamente Porque se tu pusés Memória a DDR4 1600 No Ryzen 1 O filha da puta nem se mexe Certo? É extremamente reduzido É extremamente reduzido A frequência Supostamente O aumento de memória Cache Vai compensar esse efeito Ponto de interrogação Muitos pontos de interrogação Que eu tenho Primeiro ponto de interrogação Não sou eu que A tentar ver as coisas à pressa Estou a dizer um grande disparate Opção número 1 Igualmente provável Opção número 2 A caixa Sim, vai ajudar Mas só em algumas situações Outra Outra hipótese Outro ponto de interrogação É totalmente irrelevante Porque funciona tudo De uma forma tão diferente Que Foda-se A frequência da De memória Que o Infinite Fabric Vai ser menos afetado Independentemente da caixa I don't know Eu sei que há esta redução Para metade Da relação Entre a frequência da memória E a velocidade A que trabalha O Infinite Fabric Dentro do processador E Ryzen depende Do Infinite Fabric Como um drogado da heroína Portanto Fico a ponto de interrogação Será que não vai haver Um filhé da puta Num tipo de situação Onde Ryzen vai perder Muito desempenho Por causa disso Eu não sei Eu só sou aquele gajo Que espera sempre o pior Em cada coisinha Que assim nunca Eu nunca fico triste Ah tá, olha, tá bom Tá melhor que o que eu tava a pensar Aqui perdeu um bocadinho Ah, eu tava a pensar Que perdi a 500 Afinal só perde 250 Pronto Ah, tá tudo Tá-se bem Dúvida que eu tenho Não sei Se fui eu que não via Se não existe AVX Qual é o suporte AVX? Tem AVX 512? Não tem Porque Ryzen Não tem Tem AVX 256 só Não tem suporte AVX 512 Para que que interessa? Para nós provavelmente nada Mas é uma feature Ok? E em algumas situações Os professores Intel Os que tem Suporte a 512 Também nem todos tem Ahm Tinha uma vantagem nisso Não é muito relevante Para nós agora Mas não estamos a falar De inovação No mercado Mainstream Ter um processador Com um preço tão reduzido Como este Para o desempenho que tem Ter suporte a AVX 512 Não seria interessante? A mim pessoalmente Faz puta diferença nenhuma Mas... A MSN Onde está Memórias com 4400 Ah! Exatamente! Ainda bem que disseste isso Porque eu ia me esquecer Um dos motivos pelos quais Os Ryzen vão Vão suportar Memória muito mais alta É exatamente Por esse corte pela metade Do impacto que tem a frequência No Infinite Fabric Torna muito mais fácil Para o controlador interno Porque eu percebi É muito fresco Eu posso estar a cometer erros E esta semana É óbvio que vai ser Só estudar isto Conforme sai Até eu ter um nas mãos Enquanto eu não tiver um nas mãos Eu tenho que ver O que é que vai sendo apresentado Porque já há pessoas Com eles nas mãos Eu sei que há Mas não é permitido divulgar nada Portanto uma pessoa fica aqui Um bocado na especulação E na imaginação Mas isto interessa Portanto é essa a questão Mais Naquela questão da ventoinha Eu espero Muitos já confirmaram isso Muitos já confirmaram isso Que esta merda Ah e tal Se não tivesse a preciso A ventoinha desliga Porque isto leva A óbvia A óbvia Preocupação A puta vai fazer barulho Ou não vai fazer barulho Vai chatear Ou não vai chatear Vai incomodar Ou não vai incomodar Um gajo não está Para montar um PC De dois mil euros Tudo bom e do melhor E ter uma puta aqui A guinchar Por amor de Deus Porto número dois E daqui a uns anos As ventoinhas Que forem fatelas e morrerem Como é que é? É fácil trocá-la? Não é? Ela pode mesmo estar em idle Ou é uma feature Ou ela pode parar Quando está em idle Um chipset idle Não é bem como um pressador Não é boa baixa a frequência Não é bem assim Mas perceberam? Ela para? Ou ela tem a feature de parar Mas da prática Nunca pode parar Porque está sempre A consumir energia Como é que é isso? Como é que vai ser? E as fracas? Quando a variarem? Como é que é? Vem a ventoinha? Em quais modelos? É que eu não gosto muito De ver ventoinhas Na motherboard Neste caso É necessário Got it? Ok? É necessário Por um bom motivo PC Express 4.0 É um dos motivos Por os quais é preciso A mim não me incomoda A mim não me afeta Porque uma 2080 Ti Em PC Express 3.0 A oito vezes Ainda dá a conta do recado Com algumas situações Tem uma ligeira perda De dois ou três por cento Tanto quanto eu sei Portanto Mesmo que tenha uma subtil perda Significa que todas as GPUs Abaixo da 2080 Ti Ou seja Todas as outras GPUs Para jogos Não perdem desempenho Estamos a falar de jogos Não de outras Não perdem desempenho Em PC Express 3.0 Vezes oito Portanto Ainda temos PC Express Vezes 16 Portanto PC Express 4.0 Dobra A largura de banda Portanto foda-se A mim não faz diferença Porque tão cedo Não vamos ter nas mãos Uma GPU Que vai precisar Da largura de banda Da vezes oito Da 4.0 Muito menos A vezes a seis Portanto Mas Ok É um avanço Estamos nós Agora Para receber isto Porque isso avanço Um gajo aceita sempre bem Desde que não traga muitos problemas Agora Tem a questão óbvia E tanto quanto o CMD Não focou isso muito Na apresentação A Lisa Su Andar lá a ver a Fórmula 1 Andar distraída E eu só vi Eu não não vi a apresentação Do princípio ao fim Quero ver Assim que tiver um tempinho Eu vou vendo aos bocados Não referiu Testes Com Rede Zero da NVME A Corsair Acho que foi a Corsair Apresentou aí um filho da puta De um SSD Que já Já tira benefício Da largura de banda Da PC Express 4.0 É mais um produto Só para dizer Estamos aqui Pronto Mas não interessa Legítimo Ok Mas acho que a AMD Não referiu muito isso Poder ser interessante Porque enchia os olhos Aí pensei a express Não Ah não Porque vieram lá com o teste Da nova Da nova GPU Lá num teste Que foda-se Num teste Que só testa O teste que eles puseram lá Só testa a largura de banda Ter aquele teste Que eles puseram lá E ter Uma merda Que é só letras e números Encher a largura de banda É a mesma coisa Porque aquilo não é Um teste gráfico Aquilo tem a forma De um teste gráfico Mas aquilo é um teste Que só Satura A largura de banda Disponível Só Injeta pela merda Só para saturar A largura de banda Portanto Foda-se Não é? Agora se tivesse ali Desempenho Em leitura e escrita Num dispositivo De armazenamento Poderia ser interessante Para nós nerds Devia ser mais interessante Porque é uma coisa Mais real Agora um teste Que tem aparência De teste gráfico Mas que no fundo É só um teste De ocupar largura de banda Meio que foda-se Não é? Mas não posso falar mal de AMD Se não Os fanboys Se eu puser esta parte No Youtube Aposto que só isso Que eu acabei de dizer Vai me dar 5 deslikes Obrigadão Falou de Navi com 4.0 Puei Só que fez para ali um teste Só sobe assim Muito plural Tem que ver de princípio para o fim O que é que eu tenho mais para falar deste Shreisen? É que eu falei tudo menos o processador em si Portanto nós temos aqui Boost no 3.700X 4.4 E um base clock 3.6 Ninguém sabe Até agora Como é que o clock vai flutuar Entre o boost máximo E o clock base Até agora ninguém sabe como é que isso vai funcionar Ok? Porque se já no Shreisen 2 O clock era variável Inclusivamente Inclusivamente Numa motherboard Porreirinha O simples facto de trocar de motherboard Podia dar um boost a mais Uma coisa subtil Mas dava A melhor refrigeração Dava mais um boost a mais Portanto Se isso estiver ainda mais aprimorado aqui Pode haver ainda mais variações Mediante motherboard E dissipação Ou até não Mas não sabemos Portanto E temos aqui E este que é uma merda Mas custa mais dinheiro Portanto Foda-se Se as únicas diferenças do 3.800X for As diferenças que coloco Foda-se o 3.800X Temos o 3.900X E teremos o 3.700X E Leva aquilo que eu falei Que até pôs no YouTube Do Esperar, 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 esperar Maluco Vamos ser real isto Isto vai ter 15% de aumento de IPCA Não é? Bandido Desculpa Ter andado Desaparecido Temos de combinar Uma cuca E somos quase vizinhos Imagina se não fôssemos Mais que perdoado Dona Regal Obrigadão 16 meses Meu caralho Obrigadão Bandido Temos sim senhor E vamos Calma Um gajo Combina aí uma tasquice com a malta Eu tenho andado a correr de um lado para o outro Mas não me esqueci Não me esqueço Temos aqui Este O 3.700X Leste coloco Temos este com este Foda-se este Foda-se Mas o que eu estava a dizer Semana passada Ou há duas semanas O pessoal esperar Dar doer É Nós temos este aqui Vamos Até vou arriscar Foda-se Eu arrisco a Luisa Sul Que eu não gosto do penteado dela Ah, esperá, 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 esperá Mesmo com o aumento de IPCA Mesmo com o aumento de IPCA Tu tens o que? Tu tens Não venham converter-te Carinho Isto vai chegar a Portugal A 330 euros mínimo Ok? 330 euros Tens um Ryzen De 8 cores De 16 threads Com um bocado mais de clock E um bocado mais de IPCA Ou podes comprar um Ryzen 7 De 2.700 Por 90 euros menos O pessoal que já estava um mês à espera Porque ia sair estes Agora vai esperar mais um mês para um lançamento E talvez esperar mais uma Ou duas Ou três semanas Até que depois do lançamento Haja efetivamente stock Vale a pena Estar Um, dois, três meses à espera Um 2.700 é um mau negócio Por 240 euros Isto vai custar 300 e... Ah, mas Os Ryzen 5 vão ter 8 cores Está a ver o que é que dá a mentalidade dos leaks? Não vai nada Não vai nada Não vai nada Agora, isto está muito bom Não há aqui nada Falta o 3.700 Não existe aparentemente Só existe 3.700X E eu acho que não vai existir Porque isto tem 65W Eu não sei na que se vai cortar o TDP Eu acho isto genial, meu Agora fora brincadeiras Eu acho isto genial Este tipo de clocks Porque nós temos um aumento de IPC Que IPC foda-se também o IPC Porque pessoal Primeiro IPC não diz nada Porque o IPC depende do tipo de instruções Cara, eu que não percebo nada de engenharia destas merdas Que eu sei que o IPC não é um bicho Não é uma entidade Não é uma pessoa Não é uma coisa única Há instruções por clock Quais instruções? Existe muito tipo de instruções Ah, mas aqui tem 2% Aqui tem 30% Dá 15% Ok, dá 15% Mas se calhar O aumento de IPC Para aquilo que te interessa A ti Não é de 15% É de 5% Ou até pode ser mais Isso não quer dizer nada IPC é tudo um foda-se Porque é instruções por clock Pois Mas há vários tipos de instruções Quais instruções estamos a falar? Instruções Ok, qual papel? Um papel Qual papel? É essa a conversa Eu já não tenho muita paciência Para falar de IPC Mas pronto Ajuda a vender, não é? Porque popularizou-se Ah, Intel tem muito IPC Tem Intel tem IPC Mas eu já não tenho E paciência Para essa merda Opá Mas pronto Aumento de IPC Mais o aumento de clock 65W Está genial, meu! Toda a gente sabe o que é que significa 65W num Ryzen Tu bufas e ele já arrefeceu Lindo Maravilhoso Ótimo Venha Mas mais maravilhoso ainda É ter 12 cores A 105W Lindo Vamos ver Se o TDP não sobe Dependendo da motherboard E se lhe aumenta a refrigeração E se o clock Em 12 cores Aumenta Não aumenta de 4.6 Mas aumenta Em vez de estar 12 cores A 4.3 Se calhar pode soltar 12 cores A 4.450 E se calhar Em vez de ser 105W Pode ser 115 120 Que ainda assim não é nada Mas é superior Ok Portanto está genial Um TDP Genial 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 Adorei E os 16 cores Ou muito me engano Ou não existe 16 cores nesta linha Ah porquê que dizes isso Que nome é que lhe vais dar Obrigado Que nome é que vais dar ao 16 cores Tu tens 3.700X 3.800X 3.900X 3.900X Acima de 3.900 O que é que tu podes pôr Que faça sentido Obrigado também bandido Que nome vais pôr Que faça sentido acima de 3.900 4.900X 4.000X Ah mas isso é 4ª geração Chegaste lá É a minha opinião Vai existir 16 núcleos no mainstream Na 4ª geração de Ryzen Vai haver um deficiente agora que vai dizer Ah mano não compre mais Vá-lo esperar para uma 4ª geração Ele realmente saiu Mas já vale esperar mais Espera por uns 10 nanómetros Entel Foda-se E guarda 500 euros 2ª geração 2ª geração Ahm 4ª geração 4ª geração E ahm Portanto eu acho que não Mas também não é preciso que a live Foda-se Só se forem jogar cinebentes 12 cores Já não interessa para ninguém Que está a ver esta live Sequer Eu aposto dinheiro Que não há ninguém Nesta live O nargal me conta O nargal me conta Não existe ninguém Nesta live Que faça a diferença Usar 8 cores Ou usar 2ª Tudo a mesma merda Tudo foda-se Ok Ahm Portanto o produto está 330 Aumento de IPC Com o que quer que signifique O aumento de IPC O aumento de IPC Mais o aumento de clock Mais esta eficiência energética Maravilhosamente boa Espetacular E Há aqui aquela coisa Será que em alguns testes Em gaming Ele vai passar à frente O i9 9900K Porque isso ajuda muito a vender Está lá em cima Para nós Que canalizamos Caso a caso É um bocado foda-se Mas para a indústria De quem monta PCs Ajuda a vender Quem é Quem é o Qual é o melhor A 9900K Ok Mas ele custa 550€ Aqui Obrigado Eu tenho que gastar mais 200 Num puto de um lotracooler De um metro e meio Porque aquela merda Peço um lançador Mas está em primeiro Tipo é o melhor Seria interessante Em alguns testes Um Ryzen Aparecer como o melhor Ajuda A mim não me faz diferença Porque eu quero que se foda É mais FPS Menos FPS Desde que tenha os que eu quero Tanto me faz Mas isso ajuda a vender Muito Eu não sei se isso vai acontecer Porque o 9900K É um monstro do caralho Mas também é um monstro Que ninguém precisa dele Sendo realista Não é? E depois há que Não, não, não Vou fazer overclock No 9900K Não chega Não chega Puta do processador Custa 500€ Fere para caralho Está sempre com febre Não chega Over a 5.1 Ah Foda-se Não há para dizer Caralho É o funboy do IPC É o novo Inventei agora Funboy do IPC O sonho de um gamer Funboy do IPC É a Intel fazer um processador Com um núcleo A 7 GHz Com 1.8 de voltagem Um núcleo Ah mas caralho Dá 500FPS Num jogo de 2008 É o que me interessa Pronto DirectX9 Dá 500FPS Tem um núcleo Dá 7 GHz Pronto É o processador de sonho O rei do IPC Pronto Está resolvido É o sonho É o sonho É o sonho úmido Do Do Gamer competitivo Deve ser Um single core Não é um dual core Para não ser Um dual corezinho 7 GB 450W de consumo 1.8V Deve ser o sonho úmido Desse gajo Para mim não é Mas Caralho Está O que há a dizer aqui Para mim Que eu olhei para todos os leaks E disse assim Foda-se Quero que se foda os leaks Isto para mim está maravilhoso Agora vamos ver Tem que ser para cá As ressalvas Vai dar merda Não vai As bios vão funcionar Que problemas vamos ter Vamos ter problemas Tendo em conta As motherboards Que foram apresentadas Até agora Na Computex Tendo em conta as motherboards Mas ASRock ASUS MSI Está tudo A todo vapor Se compararmos Aquele investimento De arranque De Ryzen 1 Para Ryzen 3 Caralho Os fabricantes de boards Olharam desta vez Caralho Desta vez É para ir a fundo Esta merda Vai vender E vê-se No tipo de motherboards Estão a ser apresentados E com um milhão de VRM Mas também Acho que fizeram agora Um novo controlador PWM Que permite até 16 fases no mesmo controlador 16 fases reais Não é duplicadores E o caralho 16 fases reais Por isso é que estamos a ver aí Muitas boards Com 12 mais 2 Acho que saiu agora Se eu não estou confuso Acho que saiu agora O novo controlador PWM Que suporta até 16 fases Num único controlador 16 reais Portanto Dá para Dá para o pessoal Brincar muito Com isso E é isso Pelas motherboards Vê-se que eles estão a apostar Agora Por favor Não façam merda Na bi... Na bi... Na bi... Não façam merda Não façam merda Não façam merda Não façam merda Não façam merda